Eu, na verdade, eu lembro que eu tentei, na verdade, eu tentei esse projeto de doutorado três vezes até eu conseguir. Na UFMG ainda, quando eu terminei minha mestrada, eu tentei e a galera falou, você tem que colocar um trem de epidemiologia aqui. Não tem condição de você fazer um estudo, um doutorado só em qualitativo. E olha que era saúde pública, que eles eram super abertos, mas mesmo assim, estava não. E ainda mais na parte de saúde do esporte. É uma coisa que não existe. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava incomodada, porque todo artigo fala assim, principalmente os estudos de eficácia, que a gente acha lá os números bonitos, 60%, 70% de redução de lesão, mas aí, quando vai na prática, a gente não chega nem a 30%. Então, tipo assim, o que está acontecendo? E acabava culpando o próprio coitado, ou dos técnicos, ou dos atletas. Eles que não sabem, porque eles não estão fazendo. E aí falava, mas por que eles não fazem? Eu falei, é, mas o porquê é uma... Então, assim, quando a gente fala de pergunta de pesquisa, o porquê e o como, ele nunca vai poder ser respondido com um quant. Ele tem que ser respondido com quali. Eu nunca vou conseguir saber por que alguém faz algo através de pesquisa quantitativa. Então, eu acho que é a questão de... Não é que um é melhor do que o outro. Eu nunca vou saber quantos com quali. Também não é o tipo de estudo que deve ser feito. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Só que na hora, eu acho que, assim, como eu tinha essa trajetória de ler, e, tipo, eu realmente fui, assim, eu leio muito sociologia, e, assim, da antropologia, das ciências sociais, para entender o qualitativo. Essa foi minha formação, quando eu comecei a me interessar. Então, para mim, era muito óbvio. Mas, quando eu fui começar meu doutorado, eu lembro que o William Van Mechelen, que é o Van Mechelen do Brasil, e é o que fez a sequência do esporte, a sequência de prevenção, eu lembro que a gente conversava e ele falava assim, tá, mas para que você quer fazer isso? E eu tinha uma co-orientadora que era enfermeira e especialista em qualitativo. E aí, ela virou para nós e falou assim, se o William, que é, tipo, o cara, né, na parte de prevenção de lesão no esporte, não consegue entender o valor do que você está fazendo, você vai ter que escrever um artigo para dizer o quão importante é o que você está propondo. E foi uma coisa que não estava planejado, que é o artigo que eu tenho, que é o Context Matters. Que, na verdade, foi essa ideia de trazer, mostrar o contexto, a importância de entender o atleta dentro do seu contexto, desde o primeiro passo da sequência de prevenção de lesão. Então, na verdade, esse artigo, que é uma revisão narrativa, o foco era exatamente dizer, gente, a gente está perdendo a oportunidade de perguntar para as pessoas dentro do campo para poder entender melhor o que está acontecendo. E a gente tem muitas essas perguntas, que tem vários artigos que, na discussão, falam, mas por que eles não fazem? Mas o que eles estão fazendo? Por que eles modificam? Só que a gente não está mudando o tipo de método que a gente tem. Então, a mensagem, na verdade, era essa, que, tipo, para a gente entender melhor o que a gente pode fazer, a gente vai ter que perguntar para eles. Mas, de princípio, eu lembro que as pessoas ficavam assim, e qual que é a sua intervenção? Assim, eu cansei de ouvir esse tipo de pergunta, mas qual que é a sua intervenção? Tá, mas você vai fazer uma revisão? E agora? Aí eu falava, não, não tem nenhuma intervenção, não. Mas aí, o que você faz? Eu falei, eu faço entrevista. Mas aí, qual que é o seu dado? E eu ouvi coisas assim, eu lembro que teve uma vez que eu falei, ah, esses aqui são os resultados iniciais, né, para uma parte do meu grupo de pesquisa, e alguém falou assim, você não pode simplesmente entrevistar um bando de gente e chamar isso de resultado científico. Aí eu falei, você também não pode entregar um tanto de questionário, colocar numa tabela no Excel e chamar isso de resultado científico. Eu entendo. Tem uma coisa que chama análise. Você faz, eu também faço. Então, era uma coisa meio que, assim, de explicar também, porque, assim, não é nem a questão de ser agressivo, é o desconhecido, né? Como que isso vira resultado, assim? É sistemático, existe um método por trás, existe toda uma teoria por trás, e, na verdade, tem todo, né? Assim, a gente aplica todo o conhecimento e todo o método científico para desenvolver os resultados. Isso é uma coisa, assim, né? A gente ainda tem no qualitativo, mas depois disso, eu acho que nos últimos anos, isso, assim, desde 2016, eu acho que, assim, o crescimento de qualitativo e o interesse e o número de pesquisas, assim, aumentou de uma quantidade, por isso que eu lembrei aí o videozinho, né? O primeiro até que não vai tanto, não, mas o resto, então, assim, hoje em dia, vários dos nossos alunos de doutorado, eles têm no mínimo um qualitativo, tem gente que tem dois.